Eu não tenho nada de Dom Juan. Dom Juan é tão maior do que eu. O Dom Juan tem todo um pensamento, tem toda uma história que vem se arrastando e sendo acumulada. Eu sou tão pequeno perto disso. Eu sou só um fio condutor desse cara que está tentando dialogar com as pessoas desse tempo aqui.